O Nikkei Matsuri vai se firmando como o grande evento da comunidade nipo-brasileira da região norte de São Paulo. Além das atrações da cultura japonesa, tem até concurso de Miss. Tem muita menina bonita esse ano? Tem, bastante. Sempre tem. E quantas são, hein? Esse ano estamos com 16 meninas. 16. Todas aqui da zona norte ou? Olha, vem menina de todo lugar, assim. Vem até do interior. E quais os requisitos para ser candidata? É, basta ter, assim, uma descendência oriental, né? Até ter até 30 anos e ser desinibida. Traje das candidatas, né? Temos um traje que é o esporte fino, que é vestido. E temos o traje de short com regatinha, que é para substituir o biquíni. Por que que elas não vendem biquíni, Nona? Olha, as meninas orientais são um pouco tívidas. Então, o biquíni, ele inibe as meninas de participar, né? Então, resolvemos substituir. Nos bastidores antes do concurso, as candidatas aguardam com ansiedade o momento do desfile. Apesar do nervosismo, revelam-se muito simpáticas e, claro, belas. Seu nome é? Midori. Midori? Mas é loira desse jeito? Pois é. Loira exótica, né? Você é mestiça? Sim, sou mestiça. Ah, é? Sim. Ficou uma mestiça bonita, né? É por parte de... japonês é por parte da mamãe e papai? Pai. Isso. Tá nervosa? Não, eu tô tentando me manter calma. É? Sim. Primeira vez participa? Sim, é a primeira vez que eu tô participando. Outra candidata aqui, belíssima. Sayuri. Tá nervosa? Muito. É a primeira vez que você participa de... Aqui no Nikkei Matsuri, sim, mas eu já participei no... dois anos em Osasco. No Miss Nikkei Osasco. Você é Nisei, Sansei? É, não sei. Não sei. Ela já é não sei. Ela é? Só Cristiane. Você é mestiça também? Eu sou mestiça. Meu pai, ele é Nisei e minha mãe é peruana. Tá tranquila aí pra... Ah, sempre tenho nervosismo, assim, lá no fundinho, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Seu nome é? Tatiana. Tatiana, você é Nisei? Nisei. Nisei. Ah, terceira geração já. Tá nervosa? Tô, bastante. E ela? Rafaela. Ela também é mestiça pelo jeito. Sou. Por parte de? De pai. Então é Nisei? Não sei. São 100... Não sei, pronto. Não sei. Tá nervosa? Muito, muito mesmo. É a primeira vez que eu participei. No palco, outra surpresa. As candidatas estão descontraídas e comunicativas. No final do concurso, não importa muito quem ganhou. Todas as candidatas estão alegres e felizes. TVNK se movimentando mais uma vez aqui no Nikkei Matsuri. Edição de número 9. Aqui no Espaço Cultural da Rádio TVNK. Nós estamos ao lado de um ilustre visitante, o doutor Cláudio Augusto da Roja Bergamo, que é diretor do clube IP. É um dos mais tradicionais e belos clubes da nossa cidade de São Paulo. É verdade, doutor Cláudio? Sim, muito obrigado pela receptividade aqui nessa feira maravilhosa que vocês estão organizando, junto com seus apoiadores. E eu estou aqui à disposição para o que você quiser saber sobre o nosso IP, situado aqui na Avenida Ibirapuera. Olha, o IP continua sendo um reduto da comunidade Nikkei, principalmente os jovens, né? São famosíssimos os bailes lá, promovidos nesse tradicional clube. E eu gostaria de falar com o Cláudio sobre um evento que a entidade estará promovendo no próximo mês de abril. E que tem tudo a ver com a cultura japonesa, né Cláudio? Por favor. Sim. Então, Paulo, nós estamos organizando o IP na Copa. Então, é uma semana de atividades de todas as áreas sociais e esportivas do clube. Um mês praticamente de atividades. E nós, do Departamento Cultural, ficamos na incumbência de organizar a Semana do Japão. Cultura japonesa para os nossos associados e convidados. Mostrando toda a riqueza, toda a diversidade que a cultura japonesa contém. Muito bem. Você poderia se estender mais um pouquinho sobre as atrações que vocês estão pensando em apresentar lá. Sim. Nós, a princípio, pretendemos trazer palestrantes para falar de origem dipônica, para falar de vários assuntos. Desde zen budismo, a finanças pessoais, na parte de palestras, na parte de música também. A dança japonesa, as formas da dança, a cultura de uma forma geral. Pretendemos trazer arte, filmes documentários sobre o esporte, sobre a cultura, sobre a religião. Enfim, é uma série de atividades que não daria para resumir aqui em poucas palavras. Sim. E com certeza a Rádio TV estará lá, né? Com o nosso espaço cultural. Com certeza. E com os nossos livros aí, dos nossos parceiros das editoras. Com certeza. Com os livros, as vossas editoras. E nós esperamos por vocês lá, de braços abertos. O IP está aqui situado no bairro do Ibirapuera, próximo ao nosso Parque do Ibirapuera. É um clube que tem 68 anos de tradição aqui na cidade de São Paulo. E faz parte do hall dos grandes clubes da cidade de São Paulo. E a data já está marcada? Sim. A partir do dia 23 de abril até o dia 27, estaremos lá esperando as pessoas que venham prestigiar a comunidade como um todo. E principalmente os nossos associados IP anos. Ok. E lembrando que o clube IP, belíssimo clube, fica ali numa área nobre de São Paulo. Encravado ali na região do Ibirapuera. Exatamente. Ele foi fundado em 1946 por dissidentes do Banespa. E lá reuniram um grupo de amigos que vêm desenvolvendo atividades sociais e esportivas bastante motivadoras aos seus associados. O endereço lá é? É Rua IP número 103. Ah, IP que leva o nome do clube. Então é muito fácil, né? Então pessoal, fiquem ligados aí, porque em abril o clube IP é um lugar muito fácil, muito gostoso para você ir, né? Fazendo um festival da cultura japonesa. E a Rádio TVNK estará lá com certeza na companhia dos amigos, dos diretores desse tradicional clube da cidade de São Paulo. Muito obrigado, doutor Cláudio Augusto da Rocha, Bergamo, pela visita. Disponha sempre da Rádio TVNK. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela oportunidade. E vamos realizar um bom evento no nosso IP. A todos, arigatou. Arigatou. Até a próxima. Obrigado.